Música Momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes Mensagem do livro Esperança Sempre Psicofonia recebida pela médium Chirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré Interpretada por Janier Souza Música executada pela violinista Maria Clara Mesquita e pelo violonista Eric Castanho Ansiedade e inquietações Muitas vezes cultivamos inquietação e ansiedade diante de um problema que não conseguimos resolver diante de uma notícia desagradável diante de uma informação que nos abalou o equilíbrio físico e psíquico diante de boatos maledicentes entre outras situações A ansiedade sempre traz dificuldade de discernimento tornando as situações mais difíceis mais árduas, mais complicadas de serem enfrentadas por isso precisamos ter equilíbrio para resolvermos as situações precisamos de nos revestir de pensamentos positivos esperar o momento adequado para não agirmos de modo instintivo sem o auxílio da razão se alguém nos contar um problema que pertence a outra pessoa temos que ter consciência de que o problema pertence a outra pessoa temos que nos neutralizar fazemos prece para a pessoa e se tivermos a oportunidade de ajudá-la devemos ajudar sem nos envolver emocionalmente no problema sem ansiedade, sem fixação mental no problema porque nada justifica perdermos o equilíbrio emocional não vale a pena perdermos o equilíbrio emocional por pessoas que realizaram más ações já que possuem o livre-arbítrio onde existem informações desencontradas maledicência e invasão de privacidade alheia podem ter certeza de que essas pessoas são porta-vozes do mal elas querem destruir o equilíbrio do indivíduo com quem interagem e de todos que gradativamente vão sendo envolvidos cuidado meus filhos ansiedade diante de fatos desagradáveis sempre traz dificuldades incompatíveis com o espírito cristão e muitas vezes geradoras de desequilíbrios psíquicos e orgânicos portanto alimentemos o nosso ambiente de paz alimentemos nossa alma de luz e seguremos firmemente nas mãos de Jesus A CIDADE NO BRASIL